Oi, tudo bem? Eu sou o Otário E sabe o que eu vou fazer com isso aqui? Vou aplicar no hiperfundo Bradesco Que esperto que eu sou, né? Afinal, meu dinheiro vai render o CDI E eu vou concorrer a um carro e a vários home theaters por dia Ana Rickman é a grota propaganda do fundo Nossa, ela é tão linda E o melhor de tudo Meu dinheiro vai estar seguro no maior banco privado do Brasil Bradesco? Não é pouca bosta, não Bom, não é bem assim, né? É melhor você tomar mais cuidado e não aceitar qualquer merda que falam por aí O hiperfundo Bradesco é um dos maiores fundos do Brasil Tem um patrimônio de quase 6 bilhões de reais Sorteia carros e home theaters várias vezes por semana Gostou? Mas tem mais Não cobra taxa de performance Oooooooo Que legal! Que legal! Agora, pega essa Sabe quanto é que esses putos cobram de taxa de administração? 4,5% ao ano Vocês tem ideia do que isso significa? Vou tentar exemplificar de um modo bem prático Vai, passa a grana Perdeu playboy É isso que eles fazem Isso é um verdadeiro assalto à marmada A taxa normalmente aplicada por fundos de investimento é de 2% ao ano O que já é um roubo Esses filhas da puta do Bradesco cobram 4,5% ao ano Ou seja, eles ganham cerca de 1 milhão de reais por dia Pra não fazer porra nenhuma Eles mal conseguem fazer o dinheiro render 60% do valor do CDI Que porra de administração é essa? Tá de sacanagem? Se for pra render essa merda eu deixo na poupança porra Lá eu não pago imposto Não tem taxa de administração E é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito É por isso que eles fazem sorteio de carro, televisão É tudo pra enganar o otário Porque com esse dinheiro da taxa de administração Eles não iriam sortear apenas 1 carro por dia não Eles iriam sortear 30 É mais ou menos assim Bradesco Vocês já me fodem com esse monte de taxa que eu sou obrigado a pagar Pra eu ter a minha conta ai Como se vocês estivessem fazendo um favor pra mim E não o contrário Vocês me fodem com esse péssimo serviço de atendimento ao consumidor que vocês tem Vocês me fodem com esses caixas eletrônicos pré-históricos Que são umas verdadeiras latas de lixo Vocês me fodem com esse internet banking de merda que mal funciona Agora vocês estão querendo me fuder com esse perfuro do caralho Vão tomar no curso, filhas da puta Eu tenho uma sugestão Vamos fazer uma troca? Porque vocês não cobram uma taxa de performance de 20% ao ano Sobre o que você deu o CDI E colocam a taxa de administração de 0% ao ano Nem precisa sortear nada Acaba com essa porra de sorteio ai E ai, aceita a proposta? Se vocês fossem bons administradores de verdade vocês aceitariam Pão né? Cambada de arrombado Para de enganar o povo, seus filhas da puta Ah e tem mais Se você colocar o seu dinheiro nessa merda Fica sabendo que Se esses putos do Bradesco fizeram alguma cagada Não tem fundo garantidor de crédito pro seu dinheiro não viu? Você vai se fuder Cuide do seu dinheiro Pesquise outras opções de investimento Mas se você acredita em Papai Noel Saci Piriri Coelhinho da Páscoa Talvez o hiperfundo Bradesco seja uma boa opção pra você mesmo Gostou? Compartilhe! Inscreva-se E o mais importante Não ponha o seu dinheiro nessa merda Ou em qualquer outro banco que queira fuder você Bem, não pediu O que elas troумiamas pergunt jeito de você Mas não só essa merda Ou realmente quando há meu dinheiro Ou até $9,000 O que é isso aí? Depois Perdita Cuidado Foi de fato Uma coisa que que n Freeze Tesco E Os Descarngenommen